aqui ó, acabamos de chegar no aeroporto uma linha né Então, sem novidade nenhuma, completamente tranquilo, chequinho foi tranquilo, tudo tranquilo só quando na entrada aqui testa a febre né, testaram a nossa febre, quando estava febre, estava tossindo mas de resto, tudo normal, nada de novidade o mais interessante é ver esse aeroporto assim para quem não sabe, o aeroporto da Índia, de Nova Delhi, é o terceiro aeroporto mais movimentado do mundo e mais passando pessoas Música 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 Obrigado.